Aos pés do Pico Paraná, lá está ela, Antonina, a cidade de calçamento de pedras, ladeiras e casarões. Um vale de histórias e tradições entre a Serra do Mar e a Baía de Paranaguá. É o nosso roteiro da semana. Aos pés do Pico Paraná, lá está ela, Antonina, a cidade de calçamento de pedras, ladeiras e casarões. Um vale de histórias e tradições entre a Serra do Mar e a Baía de Paranaguá. Esse é o nosso roteiro da semana. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar é um marco da fundação da cidade em 1714. Essa antiga vila cresceu com a Corrida do Ouro e o movimento de embarque e desembarque de mercadorias no porto. Hoje, atrai pelas belezas naturais e pelo centro histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Quem visita Antonina está em um cenário que já foi de interesse da coroa portuguesa, por ser considerado estratégico na região. É um conjunto de edifícios que revelam o processo de ocupação do Paraná, não só pelos casarões coloniais, mas também pelas edificações em arte-deco e estilo artístico que surgiu na Europa nos anos de 1920. A história passa em frente dos visitantes também na Praça Coronel Macedo, com o seu coreto e árvores raras. Os monumentos ao redor são retratos do auge do ciclo de Erva-Mate. Um pouco mais do comércio da Erva-Mate está nas ruínas de Antonina. É um ícone do litoral. O antigo armazém do século XIX, com características ecléticas e da arquitetura luso-brasileira, é um espaço cultural importante da cidade. É um passeio que se faz a pé. No caminho, o teatro municipal construído na segunda metade do século XIX. Uma parada obrigatória. Ali foi palco de grandes nomes da música brasileira, como Carmen Miranda e o maestro Ari Barroso. As águas calmas da Baía de Antonina têm a Serra do Mar como moldura e atraem praticantes de esportes náuticos e turistas para passeios de barco. O visual é incrível. Paisagem que também se contempla do trapiche municipal da Praça Beira-Mar. Até onde a Vesta alcança, é possível ver as ilhas e o horizonte. A cidade e suas belezas naturais são palco do Festival de Inverno. Também a Passarela do Samba em um dos mais tradicionais carnavais do estado. Antonina já foi uma das principais cidades do Paraná. Permanece o charme de conservar a história no calçamento de pedras e as belezas naturais. Um roteiro que vale a pena visitar.